Joe Biden anunciou ter mandado abater o balão chinês que, nos últimos dias, sobrevoou os Estados Unidos. Tendo em conta a dimensão e a velocidade a que o aparelho se movia, a defesa norte-americana aguardou pelo momento em que se deslocava ao largo da costa leste, sobre os estados do Carolina, para bater o balão sem colocar qualquer vida em risco. A operação obrigou ao encerramento de vários aeroportos americanos como medida de prevenção. Washington tinha já adiado a visita oficial do secretário de Estado, Antony Blinken, à China. É que apesar de Pequim afirmar que se tratava de um aparelho de investigação meteorológica que foi parar aos Estados Unidos de forma involuntária devido ao efeito dos ventos, a Casa Branca não teve dúvidas de que se tratava de um balão de espionagem. A viagem de Blinken, agendada para domingo e segunda-feira, tinha como objetivo amenizar as relações diplomáticas entre os dois países, recentemente abaladas, por casos como o apoio dos Estados Unidos, a Taiwan.